Num dos meus dias de consultas, aquilo que me salta à cabeça são as infecções fúngicas, por exemplo, uma causa muito frequente, que são umas manchas, assim, descamativas, hipopigmentadas, às vezes até um pouco rosadas, que são uma pitiria de versicola, que é uma infecção muito comum, muitas vezes contraída nesses ambientes, e que facilmente, na consulta de dermatologia, conseguimos tratar e prevenir o ano seguinte. Também dentro das infecções fúngicas, sempre as micoses, ou o chamado pé de atleta, com o ambiente quente, úmido, a frequência de balneários, de piscinas, que também propicia a sua infecção, e que também nesta altura a frequência aumenta substancialmente. E também não nos podemos esquecer que nem tudo é fúngico, e na verdade numa altura, principalmente a que estamos a viver, em que realmente só se falam de vírus, também os vírus nestas alturas também podem ser contraídos, especialmente em piscinas, principalmente em idades pediátricas, como é o caso dos moluscos contagiosos, que muitas vezes atormentam as crianças e os pais, e que são pequenas pápulas, pequenas lesões, assim, translúcidas, e que surgem na área das coxas, do tronco, e que facilmente, em consulta de dermatologia, quer com tratamento tópico, que poderá ser realizado pelos pais em casa, quer com uma pequena intervenção cirúrgica, que é uma cortagem, conseguimos facilmente resolver. Por fim, a título de curiosidade, também existem outras infecções que também podem ser contraídas, recordo-me, por exemplo, da chamada foliculipto jacuzzi, que é realmente nesta altura do ano, a frequência de piscinas, jacuzzi, banheiras muito quentes, também podem levar a um aparecimento de algumas dessas infecções, e aí sim já requerem outro tipo de tratamento, quer de antibióticos tópicos, como também antibióticos sistémicos. Música 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 Música